Tem um verão no meu inverno É, amanhã vai ser mais quente ainda Todo mundo de manhã curta Tá dando uma voltinha agora que a gente vai ver se... Uns apaixonados por MB Um outro motorhome aí Também tem uma MB A Pandora É, se não me engano o nome dela é Pandora Estamos por chegar aí, nós vamos ver se fizemos um encontro com as duas aí Eita, mas queira, dá saco E aí, estrada boa Encontramos o pessoal do Universo 5D aqui que a gente segue há um tempo Chegaram aqui em Rio Pardo com a... Como é que é o nome dela? Pandora A Pandora E aí pessoal, o que motivou vocês a cair na estrada? Ah, um monte de coisa nos motivou Para fazer um motorhome, né? A gente tinha já planos de ter um motorhome desde o tempo que a gente começava a viajar Que a gente ainda tinha moto, depois a gente teve carro para viajar Só que a gente pensava que era um mundo totalmente diferenciado para pessoas de alto nível Normalmente a gente tem essa ideia É, normalmente tem essa ideia de que é uma coisa muito cara Claro, claro que se você ainda continua caro se tu pensar no motorhome aí totalmente top Feito por uma indústria Comercial, né? Comercial e tal A gente nunca tinha parado para pensar em fazer o nosso próprio motorhome Então a gente começou a conversar, acompanhar canais onde as pessoas faziam isso Fizeram a própria van, a própria combinha deles e tal Achou que dava para fazer e aí saiu agora, né? A gente sempre foi um casal aventureiro, né? De viajar bastante A gente já tinha feito um outro motorhome, né? Um motorhome, uma Picasso, né? Onde a gente fez o tour pela América do Sul Tem os vídeos do nosso canal também Nós vamos deixar na descrição aqui o canal deles E a gente campava bastante com barraca, né? Então a gente já Isso é uma prática bacana A gente é campista raiz também É de tudo Nós também começamos na barraca Então a gente quis aventurar agora na parte das vans, né? A gente pensou também em ter pombes, bestas Mas como a nossa altura também é das mais baixas É muito propícia, né? A gente gostou da AMB, né? A gente pesquisou bastante pela altura, né? É um carro bem bacana para fazer motorhome Aos poucos vai... Então ela tem uma má fama entre o pessoal das vans aí Mas olha, a nossa a gente comprou ela em outubro do ano passado Está chegando próximo de fazer um ano com nós O problema é que eu precisei levar em mecânico e a gente não teve nenhum Tudo eu mesmo consegui consertar Vocês tiveram algum problema grave com ela? Não, nunca tive Até eu conheci o canal de vocês no vídeo de vocês sobre falando sobre a mecânica da vans Sobre a mecânica da vans Comprar, transferir, fazer a parte legal e já começar a colocar em prática o projeto da construção do motorhome Então assim, pneu, mecânica, elétrica, coisa assim, a gente não precisou fazer nada Só demos um banho no carro e já comecemos a sentar o zarrafo no projeto para conseguir fazer a construção E aí tu considera isso num carro de 95, tá excelente Não, tá bem bacana agora Não, tá muito bonitinho Vamos conhecer por dentro, né? Vamos ver o interior aí como é que ficou Então, pode chegar e ver Então, pessoal, aqui é a nossa cozinha e a nossa sala Na nossa cama também, né? Porque aqui a gente fez um sofá-cama Que o Alexandre vai mostrar para ela, mostrar a parte, né? Que é um pouco mais complicadinho de puxar Mas aqui eu vou mostrando os armários Ficou um armáriozão bem grande, bacana aí, né? Que a gente colocou bastante trava, né? Que durante a viagem abre muito, né? Então, já está equipado até com a parte de roupa de cama ali Até tem ideias aí que vai nos inspirar também Sim, com certeza Porque a gente não fechou ali ainda A luzinha ali de LED embutida Acabamento muito bacana E foi tudo vocês mesmos que construíram? Sim, sim Marcenaria toda? Tudo, tudo, tudo O acabamento muito bom Tem bastante críticas setadas também Não, realmente o acabamento ficou muito bom O detalhe desse papel de parede aqui ficou muito bacana O papel de parede foi o nosso patrocinador Meu papel de parede Ele que deu para nós o papel Ele instalou, tem um vídeo também no canal Que bacana Essa parte é dele Daí o Marvin Mazotti Foi tudo, tudo feito Todos esses móveis aqui Eu construí ele A gente tinha a possibilidade de construir em MDF Muita gente disse Ah, por que não constrói em MDF? Não constrói em MDF branco Sei lá, aquela cor de madeira mesmo E tal Cara, MDF estufa MDF para fazer motorhome não fica legal Ela condensa a água Quando a gente cozinha está muito frio Vai incomodar Então isso aqui é tudo compensado naval Eu vou morrer Eu vou morrer e esse daqui vai estar aqui ainda Vou entrar Tem um outro detalhezinho bacana aqui Esse assoalho aqui Esse piso ficou bacana Uma dificuldade que as MBs tem é que aqui se forma um degrau Quando usa o piso vinílico em rolo Que é o que a gente quer pôr Aqui ficou um degrau Fica ruim para te varrer a sujeira para fora Aqui eles compensaram O que compensou também esse degrau É que a gente arrancou aquele piso de madeira que tinha antes O original da MB E embaixo eu coloquei o feltro E uma camada de laminado Olha, e uma dica bem boa É, para ficar blindado acusticamente E também O isolamento termoacústico bem bom também embaixo Isso aí foi uma coisa que a gente não fez E agora não dá mais para fazer É, depois de pronto Não dá mais Aqui a gente colocou isso aqui de apoio Porque é a nossa vida aqui, né? Porque como a gente junta coisas Não, eu já estava estudando um desse também Porque a gente às vezes coloca nos lugares Não acha ou pagu Acesso rápido, né? Conselho de amigo Quando a sua mulher comprar Instale no mesmo dia Não, não precisa ficar lembrando a gente A cada seis meses, né? Vou entrar aqui para mostrar Aqui a gente fez um porta-temperos Né? Algumas acessões Ficou muito bacana também, ó Aqui o nosso exaustor, né? Quando cozinha É, isso aqui é muito importante Principalmente no frio Quando tu cozinha Condensa em tudo, né? Sim, sim E a gordura que levanta também, né? Nosso climatizador também Esse aqui é vida no verão Esse aqui ajuda A cozinhazinha aqui Aqui o armário Não, o acabamento dessas portas embutidas Ficou muito bacana Arredondado É, ficou muito bacana A cuba gigante Aqui, ó Ah, com bomba pressurizada Quando nós vamos mostrar ali também Ah, tem água quente na torneira Sim, fogãozinho Ó, o fogãozinho é um charme a parte, né? O forninho, a gente botou uma trava Que na viagem abre, né? E ele não faz muito barulho O fogãozinho é nosso também É uma escola de samba Mas que legal O fogãozinho ali é antiguinho, né? Mas com a tampinha ainda A gente não conseguiu Assim, completo com a tampinha Muito bonito A usar na hora, a gente Cada viagem a gente bota uma coisa Aqui, a gente tá botando outras coisas Agora resolvemos botar Coisa dos pets, calçado Cada viagem a gente muda É, eles viajam com Com mais dois amiguinhos aqui, ó Aham, aqui é Ariaduque É, eles tão aqui tirando um cochilinho Dá um detalhe na sapateira aqui Olha ali, ó A gente provisa aí, aventureiros Ah, mas é todo espacinho a gente usa Isso aí é de praxe Aqui a gente botou uma travinha Porque a porta da AMB A gente tava com um problema Que ela abria Durante alguns dias E daí a gente resolveu Botar por enquanto pra ver Mas ela tá de boa Mas até também é uma questão de segurança Independente dela abrir sozinha Sim, até porque ninguém abre por fora É, porque Porque é uma fechadura comum Automotiva E ela possivelmente já tá desgastada Que é um veículo antigo, né Sim Aqui os armários da cozinha Olha aí Bastante espaço mesmo Tem bastante coisa Mais um armário do outro lado Mas vocês tão morando aqui na Kombi, né Ah, na Kombi, aqui na van Agora a gente tá morando já É, então já tá preparada pra isso, né Tá habitada Aqui tem uma geladeirona Aqui é 120 litros Essa é grandona nossa Lá é 45 Tá mostrando? Licença A geladeira pra abrir Olha aí Tem que ir a porta dela pra cá Tô mostrando o que o pessoal Dentro da geladeira E a invasão de privacidade Ela tá um pouco vazia, né Hoje Tem um baú aqui embaixo dela também É o armário também Aí Tá certo Como é que vocês ligam a geladeira? Como é que você liga? Tem a tomada aqui A geladeira tem essa tomada Que ligada ali dentro Ali, ó Hum, vocês usam inversor? Sim, é feito com inversor A gente tem um inversor de 3 mil watts Com bicos de até 6 mil A gente tem a parte elétrica Embaixo da cama Que tem o disjuntor Eu vou mostrar a parte elétrica agora Quando eu abrir essa cama aí Eu vou mostrar embaixo Pra gente mostrar com detalhe E aqui tem uma parte Que todo mundo tem muita curiosidade Que é o banheiro Aqui é... Fica até camufladinho, ó Vou pedir licença Vou abrir aqui, ó Pode ligar a luz ali Olha só o acabamento Desse banheiro, gente Esse banheiro aí Tem muita mão minha aí Muitos dias de trabalho aí Vamos ver se eu deixo o link Do vídeo específico aqui embaixo Impermeabilizei Pintei Olha só que bacana Aquecedor a gás aqui, ó Banhozinho E olha Muito bom Aí o porta-pote ali Esse é o clássico A gente improvisou a parte da pia aí Por enquanto Mas funciona Tem... A gente tem que adaptar outro ralo Que a gente teve um problema Que a AMB tem o tanque de gasolina embaixo Ah, é O tanque dela vem até aqui assim, ó É, tem que fazer outro ralo E daí fazer um ralo aqui é um problema É Ele tem que sair Então a gente tá estudando essa parte, né A gente botou piso viníquo também E tá de boa A gente não teve problema com intermeabilização Que bom Olha só A gente até vai seguir umas dicas deles Tem água na torneira ali Aqui Olha aí, ó Exaustor A bomba é pressurizada Fechou, ela desliga Exaustorzinho Dois de LED Chuveiro Não pode abrir agora que vai morrer É, não Melhor não Mas é muito bacana mesmo Aqui a gente tem um baú bem legal Aqui que a gente guarda bastante coisa Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Aqui pra levantar esse baú Essa parte aqui ela é solta Ela é móvel, né É o escuro do nosso sofá cama E ao mesmo tempo a nossa outra A segunda parte da cama Aqui a gente levanta A gente tem aqui um dispositivo Alta tecnologia Alta tecnologia, né E aqui nós temos daqui pra cá Todo um espaço aí, né Pra guardar coisa Eu tenho uma churrasqueira Ah, mas é um baita baúzão Uma fonte de bateria Tem umas formas Até uma máquina de vácuo Uma bomba de vácuo Pra quem gosta de refrigeração Pra quem sabe o que é Um serrote Se alguém também sabe o que é Exato Tem muita gente que não Mas E aqui é toda a elétrica da nossa van, né Passo pra três baterias Por enquanto eu tô usando só uma Só uma Mas aqui a gente tem daí Os disjuntores, né Eu consigo unir a bateria do carro Nas outras duas baterias Tem um outro disjuntor Que é pra parte interna da casa Aqui, tomadas e iluminação Tem um outro disjuntor aqui Que é só pra geladeira E um outro disjuntor aqui Que esse daqui eu deixei sobrando Que eu acho que tá ligado O climatizador só, né Aquele carinha ali É, só o climatizador E aí, quando a gente quer No cotidiano a gente deixa ele assim, né Fica um sofazinho Um sofazinho bem legal Tirando isso é só puxar aqui Que a gente já abre Mas é um layout bem diferente Do que a gente tá acostumado a ver E olha só A cama ficou com tamanho padrão, né Ficou com 1,80 por 1,20 Essa cama Ah, a cama tá com tamanho padrão A gente pega Isso é uma coisa bacana E vocês que são mais altos, né Isso faz bastante diferença É só abrir aqui e tá prontinho pra... Olha só Pra gente dormir, né Pra gente dormir Isso é outra coisa importante É, fecha a cortina aqui E eu vou ali na frente ali Ferro de ferro Mas isso é uma coisa que eu digo pra todo mundo Pega e tenta É Tu vai aprender Se alguém consegue fazer É porque dá pra fazer Sim, com certeza E aí foi tudo na madeira aí, né A gente fez ali os encaixes As rodinhas Aqui é a rodinha O isolamento térmico Dá pra ver ali Dá pra ver É, a gente também fez da mesma forma Assim, não colocar forro no fundo do armário Porque senão ele vai roubar um espaço ali Que a gente não quer perder, né Sim E foram todos feitos no local Eu colocava essa madeira Aí cortava essa conforme o tamanho E colocava ela Já serrada A própria parte da serra Aqui eu usei uma serra dupla Na Tico-Tico Pra fazer Botava uma do lado da outra E prendia Ah, que bacana E ele ficar já Porque senão não fica essa distância, né Sim Ah, ela já abre a folga É Já abre a folga nesse espaço Aí, ó Técnica bacana, ó Não conhecia Então Tem gente que faz o móvel Só chega com ele inteiro Já com o fundo, tudo Chega e encaixa Não foi o meu caso Eu fiz tudo conforme Mas é que daí tu consegue adaptar Até a questão da altura, né Aqui, ó A questão quando tu tá usando a pia Que a gente já viu no Motorhomes Que as pessoas fazem o armário muito pra cá É E às vezes muito baixo Daí tu vai usar a pia Tu fica com o armário na linha dos olhos E fica um pouco incômodo Então o fato de tu ir construindo no local Tu evita que isso aconteça, né É Tá fazendo tudo direitinho Daí conforme a tua necessidade, né E aqui eu fiz um pequeno painel de controle Aqui Ah, isso aqui é Onde eu consigo controlar Isso a gente não tem Aqui eu tenho a voltagem da minha bateria Como que tá Aqui eu ligo e desligo o meu inversor Aqui eu ligo e desligo a minha bomba pressurizadora de água E aqui eu ligo e desligo o meu climatizador Aqui eu consigo ter uma leitura, ó Eu tô com meia caixa d'água As outras duas verdes já apagaram Significa que eu tenho 50% ainda Aqui é 50% e aqui é 25% de água Show de bola Só ligo pra mim ter uma base e já desligo, né Não deixo ligado E esse mostrador foi você que fez, né Eu que enjambrei ele Tirei da internet ali Fui fazendo Não manjo muito de eletrônica Mas fui fazendo Mas é a vontade, né É a vontade É isso aí que o mundo do caravanismo aí prega, né É Tecnologia aventureira O cara vai metendo, vai fazendo Deu errado Aproveito que... Faz de novo Faz de novo Que não presta, bota fora E é aprender, né Evoluir sempre Sim, sim Eu fiz um suportezinho de step Já que ele já tem uma múltipla função, né Aqui Ah, isso daí é legal O pessoal bota uma escada aqui, né Nesse caso eu não preciso Porque o prédio sube por aqui mesmo Não consigo subir aqui em cima É, mas eu com o meu porte físico Eu vou ter problema pra fazer isso Aqui é o futuro das placas solares Que a gente ainda não tem, né É, mas já tá Mas num dia teremos Tá a caminho E aqui atrás ficou a nossa oficina aqui, né Onde a gente guarda tudo A nossa estralharia Casa de máquinas É A gente tem aqui No caso essa parede aqui É o nosso banheiro É o fundo do banheiro Aqui é onde corre o porta-pote pra dentro Lá pra dar espaço no banheiro E o restante aqui Caixa de ferramenta Mesinha de camping Aquelas mesinhas antigas que abrem Eu conheço, a gente teve uma dessa quando eu era criança Na época que meus pais acampavam Meu vizinho viu que eu tava construindo isso daqui Me deu essa, tá ali Muito bacana Deu uma recauchutada nela, ficou legal Cadeira de praia Ficou um espaço bem bom Um espaço de guardar coisa arada Tem anzol, linha de pescar, um monte de coisa Aqui a gente tem a nossa bomba pressurizadora Que eu tenho um vídeo no canal falando só sobre ela Isso é bom Que é aquelas bombinhas agrícolas 12 volts Que ela pressuriza e já desliga automático Isso aí é uma mão na roda Nós estamos usando bombinha de limpador de para-brisa E a caixa d'água ali Aqui ficou as caixas d'água Temos duas caixas d'água de 70 litros Ficou um abastecimento, uma caixa por aqui, outra por aqui A gente tem mais um porta-tranqueiras aqui De guardar toquinho pra trocar pneu Tive um pneu furado ontem, deixei tudo atirado aqui Tem que ter também Tem que ter uns toquinhos Um macaco hidráulico é muito bom Essa vela é pesada É verdade Esses porta-treco aqui nas portas também Usou um espaço bacana Esse final de semana eu fui aproveitando os espaços Porque carro velho é assim, principalmente veículo a diesel Sempre tem uma mangueirinha vazando uma coisa Precisa colocar Então tem aqui um óleo hidráulico Um óleo de motor Uma coisinha pra limpeza Coisinha, fitilho, cola, pincel Puzinho, borrachinha, fita, forca-gato Forca-gato eu não posso dizer É né, ali, ela tá lá E tá aí, tem a traseira da van É um layout diferente Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver Bem diferente mesmo Sim E aí E o banheiro ficou bem espaçoso Ficou bem bacana mesmo Optou né, por fazer esse tipo de layout né Por causa que a gente achou que pra nós ficaria um pouquinho melhor né Mas é bem isso A gente faz de acordo com a nossa necessidade É O pessoal gosta muito Ah, por que tu não fez de tal jeito Porque eu quis Porque é o que funciona pra gente né A gente avaliou né A gente avaliou que nem no teu Tu tem a tua cama aqui né Isso, é bem diferente layout A cama ficou com 1,70m que é a largura da van Só que a gente é baixinho Então pra nós funciona Eu já ia ter que dormir mais encolhido Então já Eu já quis mudar a cama lá pra dentro Exato E não, é isso aí que a gente quer dizer Não existe jeito certo Existe jeito que funciona pra ti É aí pessoal Encontramos esse pessoal perdido aí por rio par Mostramos aí agora A casinha A casinha deles Eles também mostraram a nossa no canal deles ali Depois das devidas Gravações e das devidas Apresentações Apresentações né Aqui estamos na cidade de Rio Pardo Aqui com os amigos Felipe e Mari Aqui do canal TripCat É um prazer conhecer vocês Obrigada, igualmente E vocês aventureiros que quiserem curtir Nosso projeto Nosso trabalho E dar uma olhadinha no nosso canal Universo 5D Tem Instagram também Os links vão estar todos disponíveis ali A gente fez todo artesanal O nosso Matoro Homes Os dois estamos fazendo artesanais né Os dois Matoro Homes É A Malu e a Pandora É As irmãs gêmeas Para quem acha que MB não é um bom veículo para fazer Motorhome Acompanha esses dois canais aí Se não mudar de ideia é porque não está bem mesmo É que vocês vão se surpreender o que esses bichinhos aqui conseguem fazer Os lugares que a gente já passou com essas entregas também É Devagar É o legítimo devagar e sempre É, bem por aí Mas para que pressa? Nós estamos em casa? Sim, com certeza Valeu pessoal Valeu gente, tchau Tchau